Música O grande empresário Rogério Patti da Cia de Rodeio Rancho Primavera e mais uma etapa do Circuito 2016 e hoje uma coisa inusitada a tarde ainda no solão aqui em Riolândia é inusitado pra você também né Rodiane? Eu acho que tem sido tendência de algumas festas realizamos Itatinga a tarde nós estamos com o projeto de começar mais rodeios da tarde segunda-feira normalmente é dia que todo mundo trabalha então se a gente acabar o rodeio até 9 da noite o show pode tocar normalmente até 11 dá pra todo mundo assistir e trabalhar tranquilamente na segunda-feira né? Ninguém é melhor que você e a autoridade pra falar Rodeio em cavalos, rodeio em toros o que falar da festa do peão de Riolândia 2016 trazendo você obviamente Olha pra mim é muita alegria é com grande alegria que eu recebi o convite pra vir trabalhar pela primeira vez aqui na cidade de Riolândia mas numa edição que é onde eles estão comemorando 50 anos de festa Riolândia que é a terra do Jorge Moisés Riolândia que é conhecida por uma fala do Zé do Prato que é muito vista pela internet né fazendo todo aquele cerimonial conversando com os competidores foi daqui de Riolândia que ainda essas imagens estão aí espalhadas pelo mundo e quando eu cheguei aqui fiquei até certo ponto impressionado com o tamanho da festa com as pessoas, com a maneira como nos receberam aqui o presidente Dei Rocha um cara que é um batalhador um cara que faz de tudo pra que a festa aconteça da melhor maneira possível além das atividades de montaria em toros e em cavalos com a tradição brasileira desfile pelas ruas da cidade enfim, Riolândia nesse final de semana respira o rodeio né Bom gente, eu fiz questão de entrevistar essa fera além de ser um dos maiores comunicadores de rodeio do Brasil pra quem conhece aquele vídeo tão famoso do saudoso Zé do Prato esse homem aqui na época era assessor do Zé depois se tornou um dos maiores nomes do rodeio brasileiro é figura carimbada e americana nas maiores festas só que ele é natural daqui ó da querida Riolândia estou falando desse homem que tem um jargão Cavulca Marruco Véi ele, Jorge Moisés que eu tive o prazer de conhecer através da Rádio Pérola em 1998 vocês terem uma ideia Jorge, passa o tempo, você continua o mesmo falando como ninguém nos rodeios Riolândia é teu berço Riolândia é tua cidade sei que aqui com todo respeito aos demais profissionais você domina mas fala um pouco de 1998 pra cá como é que continua o nosso querido humilde e profissional Jorge Moisés o nome do todo é o Gerdose agora Davi Riolândia 50 anos nós estamos aqui em Riolândia nossa terra nossa cidade nós é criado aqui mesmo atrás desse muro aqui e completando 50 anos de rodeio aqui com o meu amigo Ney Rocha né e é por aí e muito obrigado pela sua presença aqui em Riolândia diz uma coisa Jorge o tempo que você está dentro do rodeio até hoje rodeio se modernizou bastante você está aqui de novo em Riolândia mas você é daquele cara da tradição tradicional da antiga pra você o rodeio melhorou no aspecto geral ou tem algumas coisas da antiga que deveria continuar no nosso rodeio a tradição mesmo é a tecnologia faz parte dos nossos eventos das nossas vidas né teve um monte de coisa boa que veio teve um monte de coisa ruim que apareceu por exemplo alguns circuitos de rodeio que existem até tem um grande circuito renomado que é um 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 circuito que que desrespeita às vezes o profissional do rodeio a gente não vai dizer nome por ética que é até um trabalho bom que tem é a qualidade do rodeio do circuito é legal mas às vezes tem algumas pessoas que tem um outro segmento e acaba atrapalhando o rodeio do modo geral né mas tem as partes boas da tecnologia nosso rodeio cresceu muito nas organizações tem uma outra coisa que que às vezes o dia no rodeio muita cidade deixou de realizar o rodeio de cavalo e o e o rodeio de cavalo é o rodeio brasileiro tudo começou com ele e agora o pessoal valorizou só o rodeio de touro não que não é para valorizar o rodeio de touro tem que valorizar mas não não podemos abandonar o cavalo porque a nossa história a nossa cultura né mas enfim um monte de coisa boa mas mais coisa boa do que coisa ruim né e estamos aí é o Brasil está enfrentando uma crise violenta mas a peça do piano como diz o Rio Negro Sulimões balança mas não cai só para a linha de finalizar eu lembro de quando você lançou a música Pedácio você foi até no Ratinho foi sucesso nacional o Jorge Moisés continua cantando também? continuo cantando continuo compondo a gente hoje eu estou mais na composição do que no rodeio nós estamos aí tem uma música com o Rio Negro com o Gini Geno com o Teodoro Sampaio Padre Alessandro Campos aí por aí afora e tem um monte de moda nova para mostrar para a galera aí bom galera daqui a pouco vocês vão conferir o trabalho dessa fera inclusive vai fazer o desafio do bem dentro da arena aqui de Rolândia a fera o incomparável inimitável Jorge Moisés Cavuca Marruco velho vai dar data do Langemão repetindo a Timão que tem o frito do Pão Cavuca 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 o papô vai ao Belirio o Jornal é o Belirio que é o meu frito bem forte